Música Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica Paulino Auditoria, Contabilidade e Acessoria Empresarial AWS Móveis Milênio Indústria Metalúrgica E Elite Distribuidora Um grande abraço pra você ligado na TV Aramaçã Falamos aqui do Campo Pompilho Para a oitava rodada da categoria Pré-Mirim Partida que reúne o Colégio Singular contra o Padam Colégio Singular, líder da competição E o Padam que aparece na sexta colocação Vamos confirmar as equipes Primeiro do Colégio Singular, do técnico Juan Que vem a campo com o número 1 Pedrinho 16 Flávio, 6 Henry, 10 Ian, 3 Igor, 4 Joãozinho, 15 José Lucas, 13 Luan, 19 Mateus, 6 Mateuzinho, 7 Nicolas, 9 Pedroca, 5 Pedrinho Benate, 17 Ramon e o número 8 Vinícius Esses são os atletas relacionados do Colégio Singular, do técnico Juan Já a equipe do Padam vem a campo com o número 1 Alemão 20 Henrico, 4 Enzo, 6 Henrique, 5 Lucas, 13 Luiz Felipe, 10 Murilo, 8 Pedroca, 15 Pedrão, 17 Serginho, 2 Thiago Colete, 18 Thomas, 7 Vitor, Luiz e o número 19 o Vitor Hugo Então também são os atletas aí da equipe do Padam Árbitro do jogo é o Rogério Leonardo Que também tem a Nina ali Como árbitra da partida São dois árbitros Vai chegando o Singular O chute cruzado Desvio da defesa do Padam Escanteio São os primeiros movimentos do jogo Por enquanto segue tudo igual O 0x0 Colégio Singular E Padam Singular jogando com o uniforme todo preto E o Padam atuando nas cores azul e vermelho Vem pra cobrança de escanteio O Colégio Singular Recebe o Ian Tenta sair da marcação ali do Enzo O Enzo que a gente já conhece muito bem Já brilhou na tela da TV Aramaçã Fazendo vários gols Dos destaques do campeonato Um dos artilheiros também Tem 5 gols O Enzo Cantarini Contra 8 do Leonardo Garcia Pavan Ele tá saindo jogando o time do Padam Briga o Ian Aí a dividida mais forte Foi pro chão ali O camisa número 7 O Nicolas Ficou reclamando de falta O Rogério Leonardo Tava pertinho da jogada Mandou seguir Ao meu lado O comentarista Miguel Fortunato Bom dia Miguel Jogo que reúne aí o Colégio Singular Primeiro colocado Contra o Vidros Garam Contra o Padam Perdão Contra o Padam Que ocupa a sexta colocação Sua expectativa aí pro jogo Olá Bianchi Amigos da TV Aramaçã Jogo bom Jogo bom porque São duas equipes fortes Duas equipes que Que tem bons times Que podem chegar bem no campeonato O Singular Que até não parecia No começo Que vingaria Como o líder do campeonato E surpreendentemente Faz uma grande campanha Muito bem treinado Pelo técnico Juan Parece que acertou bem o time E tem uma defesa impressionante Eu tô curioso pra ver Quero ver como é que Essa defesa Que só tomou um gol até agora Uma média impressionante Do time do Singular De apenas um gol tomado Em sete partidas Realmente Pra essa categoria É um nível muito alto De uma defesa E eu quero ver como é que Essa defesa tá postada A gente vai poder ver Ao longo desses 40 minutos De jogo 20 em cada tempo Do outro lado E tem jogadores De qualidade no ataque Como o Ian Que vem fazendo Um grande campeonato Camisa 10 Que fez esse passe Pra jogada do Thiago Coletti Agora do outro lado A gente tem o time do Padam Que por enquanto Não tá lá na ponta Não tá lá em cima Mas tem o Alemão do gol Tem o Enzo Tem bons jogadores O Thiago Coletti Na verdade é da equipe do Padam Tem outros bons jogadores Aí de qualidade E por enquanto Não vinga Mas é um time Que pode engrossar esse jogo E pode crescer muito Ao longo do campeonato É inclusive Uma das minhas apostas Pra chegar na final Desse campeonato E olha o Singular chegando O chute foi travado Pela marcação E insiste o Singular Pode sair o primeiro Afasta a marcação Do Padam Pra alívio Do goleiro alemão Quem tentava Por ali dentro da área Era o camisa número 7 O Nicolas Que vai dando trabalho Nesse começo de jogo Essa bola saiu lateral Pro colégio Singular Ou pro Padam Pro Padam Então vai pra movimentação O Vitor Domina o camisa número 11 Do Singular Camisa número 11 Que não tá aqui Na nossa relação E deve ser o Vitor Lucas Já confirma Já confirma Aí no arremesso lateral Pra equipe do Padam Thomas Chutão pro alto Do camisa número 5 Pedrinho Benati Aí chegou Dividiu Afastou o perigo O Vinícius Ian No lançamento Pro camisa Número 9 O Pedroca Arriscou E a defesa do alemão O alemão sempre muito bem colocado Bom goleiro alemão De pé direito bate pra frente Chega o Ian Domina Vai conduzindo a jogada O Ian Camisa número 10 Fez o levantamento Ali pra dentro Da área Nicolas Evitou a saída de bola Foi pro chão Fez o chute Direto Ela pegou na rede Pelo lado de fora E o O número 11 Não era o Vitor Lucas Não Era o João Henrique O número 11 Do colégio singular O João Henrique O Joãozinho Na verdade Me passaram na relação Com a camisa número 4 Ele deve ter trocado depois Então ele tá com a camisa Número 11 O Joãozinho Então Confirmando aí No início a gente falou Camisa número 4 Informação Estava equivocada Tem lateral Colégio singular O líder do campeonato Em campo Pedrinho Benatti No arremesso Insiste O time do singular O chute Pro meio da área Afastou a marcação Essa bola ainda Fica com o singular Cruzamento Nicolas Dominou Bateu E em cima De novo ali na marcação Tenta puxar o contra-ataque O Enzo Vai levando o Enzo Tem muito jogador Do singular Aí o Enzo Vai levando Passou por 3 Tentou o passe Chega bem firme Ali atrás O Matheus O Enzo tava muito sozinho Nessa jogada Mas você vê né Bianca O Enzo Ele tá assumindo o papel De protagonista mesmo Essa temporada Ele Que na equipe Ano passado Que ele atuava Ele era Volante Jogador só de marcação E agora ele é um jogador Que cria jogadas Que conduz a bola Pro campo de ataque É um jogador Diferenciado Dessa equipe mesmo Assumindo esse papel De fato Você vê Ele não Ano passado Jamais ele faria Essa jogada de pegar Dar dois cortes Tentar o drible Tentar a jogada individual E partir por ataque É que faltou opção Pra dar sequência Na jogada Afinal de contas Ele não é um jogador Fominha Tocaria se tivesse opção Mas é legal Ver essa evolução E essa mudança De estilo do jogador Que tá se assumindo Como um protagonista E Tomaga Torço muito por ele É um jogador muito intenso Que chora Quando o time perde Que quer muito Vibra muito Quando o time ganha É muito legal Tomaga Que o Enzo Consiga fazer Um belíssimo campeonato Torço muito por ele Tem escandeio singular Vem o Ian pra cobrança Autorizado Tocou atrás Aí o domínio Do Pedrinho Benatti Fez o levantamento Toque contra Gol Do singular No chute Do Pedrinho Benatti O Thomas tentou cortar E matou O goleiro alemão Que nada pôde fazer Abriu o placar A equipe Do singular Pedrinho Benatti Camisa número 5 Ou Thomas Contra Miguel Fortunato 1x0 singular É Tem que confirmar Com a arbitragem Que foi dado Mas O Pedrinho Benatti É uma arma É uma arma Dessa equipe Porque ele chuta Muito bem Filho do nosso Querido amigo Marcos Paulo Que também bate Muito bem na bola Ele que é Da categoria Veterano Ele é do veterano Então O Pedrinho Benatti Mostra que herda Esse talento Do pai E sempre bate Muito bem na bola Todo jogo Ele pelo menos Um chute perigoso Ele dá Muitas vezes faz gol E foi bem de novo Uma arma perigosa Muito por ele O seu time É um dos times mais fortes Do campeonato Vai liderando bem A competição Agora é o seguinte A missão do Padam É ingrata Só uma vez Essa defesa foi vazada E agora o Padam Para vencer o jogo Vai ter que fazer Dois gols Porque Dois gols O time do singular Não tomou Em sete partidas Só tomou um até agora O que fará Esse time Tomar dois gols No mesmo jogo Então eu acho Que para vencer O jogo O Padam Vai ter que ter Uma atuação Espetacular Vamos ver se consegue É e também Teve um vacilo Ali Na marcação Do Padam Né Miguel Porque Foi realizada Ali a cobrança Do escanteio E o Ian tocou Atrás do Pedrinho O Benatti Estava sozinho Livre E um jogador Que bate bem na bola Não pode ficar livre Perto do gol Não pode Tem que ter sempre Alguém em cima dele Ali a garotada Tem que ficar esperta As principais armas Do adversário Sempre tem que estar marcadas Senão o risco De tomar gol é grande Aí o chute Para o gol Do Enzo Não pegou Não foi tão feliz Assim No chute Ele mesmo Se cobrou Ali o Enzo E o tiro de meta Para o singular Teveira Maçã Que já nasceu campeã Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica Paulino Auditoria Contabilidade Assessoria Empresarial AWS Móveis Milênio Indústria Metalúrgica E Elite Distribuidora Aí a jogada do Nicolas Pela direita Mostra habilidade Boa jogada do Nicolas Tem três Que finta Bateu pro gol Bateu pra fora O alemão só acompanhou A saída de bola Mas fez uma fumaça Pelo lado direito De ataque do singular O Nicolas Nossa, deixou o adversário Sentado no chão É um jogador Que corta rápido Corta pros dois lados Quando você tem um jogador Que corta pra esquerda Corta pra direita É complicado Você não sabe Pra que lado Que ele vai Então É bom tomar cuidado Com o Nicolas Mais um jogador Interessante Que aparece nesse time Que time tá tendo o singular O singular Que ano passado Era um dos favoritos Desde o começo O alemão Inclusive Que agora é goleiro do padrão Tava no singular Tinha jogadores de qualidade Tinha o próprio Ian Tinha o Guilherme Teixeira Guilherme Brejão O Vitor Tasca Tinha o Caio Cesar E não chegou Caiu nas quartas de final Agora Com um time Que não parecia ser O time Que ia despontar Como líder do campeonato Pelo menos olhando no papel Pelo que a gente conhecia Pedrinho Benati No primeiro ano O Ian Primeiro ano Como protagonista Dessa equipe Como vai acontecer E de repente Surgem grandes nomes O Juan consegue montar Um sistema defensivo forte Que não toma gol O Juan pediu pra você Elogiá-lo Não criticá-lo Nas transmissões Ele pediu pra não criticá-lo Assim A gente Critica e elogia Quando há emagrecimento E tem que elogiar A campanha até agora Depois eu completo E olha aí A cobrança de escanteio Fechadinha Bola perigosa Ali do Ian Afastou a marcação O Dupada Pode completar Miguel Não há como criticar Uma defesa Que só tomou um gol Até agora Muito bem montada E o Juan Ele está aliado A nomes interessantes Que surgem nessa equipe Com a equipe bem montadinha Os bons jogadores Vão aparecendo E Aquela coisa Vem fazendo um grande Campeonato singular Todos os meninos E o Juan Claro que se estivesse em último Tomando de 4-5-1 A gente não estaria elogiando A gente estaria apontando Os defeitos Para que a equipe melhorasse Mas por enquanto O singular vai fazendo Uma grande campanha Não significa Que desporta Com um favoritaço Ao título Depois eu completo Aí vai chegando O Padam Tentativa ali No ataque Do camisa número 20 O Henrico Segue o Padam No ataque Não conseguiu o domínio O Tomás Pedrinho Benatti Com a camisa número 5 Faz o lançamento Para o Ian Ian faz a jogada Pelo lado esquerdo Boa jogada do Ian E aí Meteram o pé do Ian Meteram o pé no Ian E foi o camisa Número 13 O Luiz Felipe Luiz Felipe Chegou ali Firme Na marcação Do Ian Meteu uma rasteira O Ian Foi para o chão Já recuperado Jogada para cartão amarelo Miguel A gente sabe que é difícil Sair cartões Nessa categoria Mas vou te falar Que Essa jogada merecia Essa categoria não sai cartão não É mais Na base da conversa Chegou forte Ali o Luiz Felipe mesmo Tem que maneirar Tem que maneirar Porque pode machucar Mas É duro para o homem O Ian O Ian está jogando Boa nesse campeonato Eu entendo também O lado do Luiz Felipe Está errado Chega forte assim Chega duro no adversário Mas poxa Está difícil para o Ian E ele Mesmo que Vai para a cobrança ali O Ian Misa número 10 Foi autorizado Pé esquerdo Fez o levantamento Para a área Nicolas Dominou Bateu em cima Da marcação do Thomas Chegou bem o Thomas Está jogando com uma blusa Ali por baixo Deu uma diminuída No frio Abriu O sol Aqui na cidade De Santo André Mas mesmo assim Continua com a blusa ali O Thomas Ou o Thomas Sempre fica na dúvida O camisa número 18 Teve a infelicidade No gol do Pedrinho Benat Bom, duas coisas Primeiro Só para completar O que eu estava dizendo Não sei se o singular É um favoritaço O título Porque esse campeonato Varia muito O mata-mata A gente sabe que Às vezes o primeiro colocado Pode sucumbir Mas é uma equipe forte É uma equipe que Está dando gosto de ver Porque é coesa na defesa E tem vários nomes Interessantes no ataque E outra coisa Eu gostaria que você explicasse Agora o que eu vou falar Porque o Ian Não vai entender nada Porque não é da época dele Mas olhando o visual Olhando o estilo Olhando a camisa também O Ian segue o nosso Nedved do Agamaçã Depois você explica para ele Por que Vamos ver essa jogada Do Enzo Chegou bem O Joãozinho É bom marcador O camisa número 11 Mas lembra mesmo O Pavel Nedved Que jogou muito bem Na Juventus E jogador da República Tcheca E lembra Pela cabeleira Loira O Ian Lembra bastante mesmo E joga no meio campo Bom jogador Boa lembrança Do Miguel Fortunato Tentou o Henrico Aí o chute De longe Chega afastando Tira tudo Ali atrás A zaga do Singular E o Singular Vem para o contra-ataque Nicolas Tenta fazer a finta Para cima da marcação Conseguiu o Nicolas Mas foi bem Ali na recuperação Estava o Vitor Luiz O Mech Posato E bateu na bola E o Alemão Ficou com ela De pé direito Bateu o Alemão Tentou mandar para o campo de ataque Esse o Joãozinho Entrega para o Ian Coloca na frente Chegou legal ali na bola O camisa número 2 Do Padam O Thiago Coletti E o Rogério Leonardo Para o jogo Mas paralisado Pelo lado direito Do sistema defensivo do Padam Mas está parecendo pouco Hoje o Enzo Não está brilhando Tanto como em outras rodadas Não acho que o Enzo Está mal no jogo não Eu acho que o Enzo Está pegando a bola Está sempre buscando Dribble Buscando fazer a jogada Mas o problema É que ele não está Encontrando opção Ele está esbarrando Na marcação adversária E não encontrando opção Dos companheiros Para seguir Eu acho que o Enzo Está participativo Está brigando Pelas jogadas Da equipe do Padam E olha a jogada Do Pedrinho O Benat Passou por todo mundo Arriscou para o gol Nicolas domina Afasta a marcação Tira dali O Pedrinho Benat Fez uma baita De uma jogada Tive que interromper Aqui o Miguel Porque ele estava Levando todo mundo Salseiro Fez um salseiro ali O Pedrinho Benat E também é um ótimo jogador O Pedrinho Benat Fez uma bela jogada Não é muito fazer Essas jogadas individuais Surpreendente Ele é um jogador Que arrisca bem De fora da área Tem um bom passe Mas essa jogada individual Foi uma surpresa Ali no repertório Do nosso equipe Do Pedrinho Benat Ian na cobrança Do escanteio Na segunda Trave Tenta pegar de primeiro O Nicolas Não pegou bem na bola Não Enzo Chega e bate Para fora O Luan Luan Rodrigues Ferreira Camisa número 13 Do Colégio Singular Ali no meio de campo Thomas Ganhou no pé de ferro Tentou o passo Para o Enzo O Enzo ficou na reclamação A bola não está chegando Nos pés do Enzo Mais uma vez O Singular Vem para o ataque E sempre no toque de bola O time vai chegando Pode pintar mais um Vem o toque para o meio Para o meio da área Tira a zaga do Padam Boa jogada Do camisa número 8 O Vinícius Essa bola vem aqui No meio de campo O carrinho E a falta Falta marcada Em cima do Enrico E foi falta mesmo Fez um Verdadeiro Strike O jogador Do Singular O número 19 Do Singular O Matheus Gamarano Perena E fica sentindo O Enrico Henrico Que joga no ataque Fica no chão Camisa número 20 Da equipe do Padam Que perde o jogo 1 a 0 Gol marcado Pelo Pedrinho Benatio De repente Gol contra Do Thomas Pois a gente pergunta Qual foi a marcação Do Rogério Leonardo E da Nina Thomas que foi para o ataque Para tentar fazer o gol De repente faz uma favor Agora Vamos ver a falta Do Padam É de muito longe Mas vai O Enzo Para tentar Meter essa bola Para dentro da área Bola passou Por todo mundo E faz a defesa O goleiro do Singular O Pedrinho Pedro Henrique Pinheiro Pedrinho Do Singular Que bate para frente Aí o lançamento Do Luan Ian Brigou Ganhou Nicolas Tentou a devolução Não deu certo Luan Toca de cabeça Vinícius Tentou colocar na frente Melhor para a zaga Do Padam Tome lançamento Na direção Do Henrico Aí o Henrico Coloca na frente Fez o passe Para o Enzo Enzo O Joãozinho Sempre está na marcação dele Enzo Tenta a jogada Chegou o Joãozinho Recuperou o Enzo Batalhou E conseguiu ficar com a bola Arriscou Para o gol O chute Saiu fraquinho E a defesa Do Pedrinho Faltou força No chute do Enzo Que toca de cabeça Para o Thomas Faz a jogada Briga Vai para o chão Reclama de falta Enzo Tem muita gente Na frente dele Ele arrisca Para o gol Pegou o Pedrinho Manda para a linha De fundo Escanteio Para o Padam Padam Incorporadora E construtora Vem para cima Henrico Fez a cobrança Para o Enzo Quer pagar Na mesma moeda O time do Padam Tentou o chute E foi para fora Tentou a mesma jogada Do singular Agora O time do Padam Tentou É verdade De repente Podia dar certo Mas Mas Faltou capricho Para dar certo E veio o Henrico O Henrico Participando bem No jogo E o Tomás Viu o atacante Agora a defesa Está jogando Lá na frente E a Nina E a Nina Dá um ponto Final Neste primeiro tempo Por enquanto Um singular Zero Padam A TV Era maçã Que já nasceu campeã Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica Paulino Auditoria Contabilidade Assessoria Empresarial AWS Móveis Milênio Indústria Metalúrgica Elite Distribuidora Música Música